A motocicleta hoje em dia é muito utilizada pelas pessoas em viagens longas e curtas. Assim o desgaste de pneus é enorme e para prolongar a durabilidade destes é preciso seguir algumas dicas. Eu recomendo andar com pneu sempre bem calibrado. Pneu de moto principalmente, porque se você anda com ele descalibrado, corre o risco de abrir pé de galinha nele. Pé de galinha é um corte que aparece na lateral do pneu e ultimamente está acontecendo muito isso. Hoje não dá nem para mim dizer qual é a melhor marca de pneu, porque está acontecendo muito. Tinha algumas marcas de pneu que nós recomendava, pneu de marcas boas, mas hoje não dá para nós recomendar mais porque está dando muito problema. Um dos defeitos mais frequentes nos pneus das motocicletas são os chamados pé de galinhas, onde aparece devido ao uso com o pneu descalibrado. E aí acaba se abrindo alguns cortes dentro do pneu que acaba até danificando este pneu. E aí o condutor tem vários problemas. Enche o pneu, conserta ali a câmara de ar, mas esse pé de galinha acaba mastigando a câmara de ar e acaba furando. E aí volta para o conserto. A gente vai mostrar aqui o que é o pé de galinha. Então vamos mostrar aqui um pouco mais de perto. Veja só, este pneu, ele está estragado por dentro. Esta parte aqui, este é o pé de galinha, que vai se abrindo aí dentro do pneu. Isso devido ao uso do pneu descalibrado. Então não importa a marca que o condutor compre o pneu. Se não souber utilizá-lo, não usar com ele devidamente calibrado, vai estar perdendo este pneu, mesmo que esteja novo. Vai abrir aí o pé de galinha dentro do pneu. Geralmente é pneu descalibrado. Você anda com ele baixo, com poucas libras, e causa este pé de galinha no pneu. E no caso é ele se abrindo. Isso, é um cortezinho que abre na lateral dele. O pneu, muitos pneus, aparentemente, por fora, eles estão quase novos. Mas muitos não servem mais para andar, como uma motocicleta, não servem mais para usar. Por quê? Geralmente é isso que nós falamos, o pé de galinha que aparece no pneu. O pneu, às vezes, anda descalibrado e abre esses pés de galinha. Por dentro? Isso. Por dentro do pneu, que causa o quê? É, que machuca a câmera de ar, né? Ele, ele, e principalmente se você andar com ele um pouco descalibrado, ele fica mastigando a câmera de ar. Então, depois que o pneu cria pé de galinha, tem conserto ainda ou tem que trocar? Dá para dar um jeito no pneu ainda, né? Se for só um pé de galinha só, for só um corte só no pneu, dá para se fazer um vulcanizo. Dá para colocar um remendo no pneu e dá para você utilizar ele mais um tempo. Mas, muitas das vezes, aparece esse pé de galinha em todo o pneu, por dentro dele, nele todinho, né? Aí, pronto, às vezes a gente coloca uma forra para tirar a pessoa do prego, mas é bem provável que depois continue dando problema. O aconselhável é trocar o pneu. Devido às modificações das mercadorias nos últimos tempos, até o borracheiro fica na dúvida de qual o pneu certo para utilizar. O ideal mesmo é zelar, independentemente da marca. Bom, hoje, para lhe falar a verdade, eu não sei... Tem algumas marcas de pneu que ainda são boas, né? Mas é um pouco caro, né? Que não é nem comercializado muito na região da gente aqui. As marcas de pneu que eram mais recomendáveis, hoje está abrindo muito pé de galinha. Então, é olhar sempre se tem algum defeito no pneu, né? Você olhando por dentro vai ver se tem alguma falhazinha nele. Por fora, como você falou, às vezes está perfeito o pneu, mas por dentro pode ter alguma falha. Mas, quando é um pneu original, geralmente ele vem com garantia, né? Se você não andar com ele descalibrado, eu acredito que o vendedor vai fazer uma troca, vai lhe dar outro pneu, né? Que está na garantia, né? Mas não pode andar descalibrado. Se você andar com o pneu descalibrado, mesmo o pneu novo, você vai perder a garantia do pneu. Com os carros não é diferente. Para permanecer com o pneu em bom estado por muito tempo, é preciso sempre estar calibrando para assim não ter prejuízos e, principalmente, não ocorrer acidentes. Pneus de carro, geralmente, é a mesma coisa. É recomendável andar com o pneu bem calibrado, examinar sempre, ver se o carro não está desalinhado, né? Porque o carro desalinhado acaba bastante pneu. E é isso, esses cuidados em base que a gente tem que ter. Sempre observar que se ele estiver desalinhado, ele vai começar a comer um pouco, ou na parte de dentro ou na parte de fora do pneu na lateral. E, se você observar, dá tempo você alinhar o seu carro e não perder o pneu. Muitas vezes, os condutores não têm as condições de trocar os quatro pneus quando necessário. Assim, a alternativa é trocar só dois. Mas quais são os mais importantes? Os dianteiros ou os traseiros? Segundo especialista, os pneus melhores têm que rodar na traseira. O correto é andar com os pneus bons, né? Tanto da frente como atrás. Mas, se for para trocar, é melhor que troque primeiro os traseiros. Segundo especialista, diz que o traseiro é mais perigoso, né? Porque o carro gira no momento em que ele estoura. Na frente, você consegue segurar um pouco na direção, né? Os dois são perigosos, mas o traseiro, segundo os especialistas, é mais perigoso. E aí E aí